E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um tutorial, mais um vídeo aqui informativo Apesar da intro zoeira aí Mas é um vídeo sério, é um vídeo que eu troco pra ensinar vocês algumas coisas Eu criei uma aba no meu canal de tutoriais, depois você dá uma olhada Mas enfim, o que é isso? A gente tem visto nos canais grandes uma finalização de vídeo diferente Onde aparece um botãozinho pra pessoa se inscrever e indicações de vídeos E isso só tinha pros canais grandes Só que hoje, dia 26 do 10, o YouTube liberou pra todo mundo Liberou pros canais pequenos também Então, como eu sou um canal pequeno, eu não tinha Eu vou ensinar pra vocês aonde que é e como fazer, beleza? Então vamos lá Você vai aqui em Tela, Final e Anotações Vai aparecer isso aí pra você Economize tempo e faça edições como profissional Comece com um modelo ou importe uma tela final criada para outro vídeo Clique em Ver pra conhecer suas opções Então aqui você pode usar modelos Um vídeo e um inscrito Um vídeo e um inscrito, um link Dois vídeos Dois vídeos e um de inscrito Quatro vídeos São várias gamas de opções Pra você escolher Adicionar elementos à tela final Promova seus vídeos e playlists Peça aos espectadores que se inscrevam no seu canal Ou vinculem websites aprovados Ou seja, se o seu canal tem alguma loja Vende caneca, vende camiseta Você pode colocar o link do seu canal também Nessa brincadeira aí O link do seu vídeo Do seu site O link do seu site nessa brincadeira aí É bem interessante Vamos pro próximo Concluso experiência e visualização Use o cronograma pra definir quando cada elemento aparecerá no vídeo Salve a tela final quando terminar Você seleciona que hora que é pra começar, né? Porque você já deve ter visto Que nos vídeos dos grandões aí Quando eles fizeram isso Eles continuavam agindo na tela E já aparecia essa indicação Então você pode colocar um tempo maior pra aparecer Você faz alguma gracinha Né? Mostra Fica pedindo a pessoa pra clicar Sei lá Essas opções são gigantescas Você pode Olha aqui, tá aqui, ó Né? São várias coisas que você pode fazer E... Por fim Lembre-se de que não é possível Usar elementos e anotações de tela final No mesmo vídeo Ou seja, aquelas anotações que tinham Aqueles cardzinhos que você colocava Se você usar ele Você não pode usar isso aqui Eu prefiro isso aqui Sinceramente que eu prefiro isso aqui Tá? Então, vamos lá Eu vou selecionar aqui Dois vídeos e um inscrito Pra vocês entenderem direitinho como funciona É... Eu vou deixar isso aqui que é centralizado Tá? A tela final atual Será substituída pelo modelo selecionado É, porque eu já tinha feito Mas eu vou refazer pra ensinar pra vocês Então aqui, ó Aqui eu posso Mudar de lugar Do jeito que eu quiser Né? Pro adicionar o vídeo Clica duas vezes Vamos indicar Meu vídeo de máfia Aqui eu indico o outro vídeo de máfia Não É o outro vídeo de máfia burro Nossa, Jesus Demência? É demência Isso é demência, tá gente? Não diga não Beleza, coloquei Que hora que eu quero que isso apareça Aos 5 minutos Aos 6 e tanto Tananã Eu que escolho, né? Elemento de tela final só pode ser incluído nos últimos 20 segundos de vídeo Isso é importante saber Tá? Se você quiser que apareça só nos últimos 10 Você coloca Mas eu deixo Eu Eu indicaria deixar nos últimos 10 Ou nos últimos 20 segundos O máximo que você consegue Entendeu? Beleza Você vem aqui E coloca em visualizar Pra ver como é que ficou Olha lá como é que aparece Olha só Que legal, cara Olha lá Eu tô falando ainda lá no fundo do vídeo Mas Já tem o botão pra se inscrever E a indicação de dois vídeos Simples Olha lá Eu tô fazendo gracinha Eu nem sabia que essa função existia, né? Tô colocando esse vídeo aí, mas Olha só que legal Então é isso Eu acho que não tem muito mistério, tá? Você pode colocar Um vídeo pra Pra indicar Você pode importar direto um vídeo Não sei se essa opção é É interessante Eu acho melhor você mesmo Buscar o vídeo e colocar Você pode Você seleciona aqui o layout Que você deseja Pode ser assim também Vai falar que vai substituir Vem aqui, tá? Vem aqui Coloca Vem aqui Coloca o outro Tem toda a liberdade Pra mudar o O lugar do negócio Né? Porque igual eu falei ali Como eu tava ali na webcam Se eu já soubesse Eu poderia falar Se inscreve aqui Indiquei dois vídeos ali do lado Né? Galera Então é isso Tá? Era só pra explicar pra vocês Como que faz É muito interessante E logo em seguida Vai vir um outro vídeo aí Já fica ligado Que tem outra funcionalidade Que o YouTube adicionou Que também eu achei bem legal Beleza? Muito obrigado Pra quem assistiu Eu vou indicar Alguns tutoriais aqui do lado Né? Aqui do lado Tá? E se quiser Você se inscreve aqui no canal Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até mais E até mais